Vamos lá... Vamo lá Eu errei de novo Vamos usar os blindados Entendido, acessando os sistemas elétricos do prédio Atenção, temos vários inimigos na sala de comunicações No escuro? O quê? Espera que a gente lute no escuro? Mais ou menos isso, enviando transmissão tática Lembre-se, eles não tem visão noturna Vamos nessa Vá com calma, pegue um por um Use a sua vantagem Vamo lá, metendo bala Desativando a transmissão tática Vamo lá 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 Troféu Troféu conquistado Troféu 2.400 Troféu 2.400 Putz grila Putz grila gente 2.400 troféu Vamos ver aqui a lista de todos Troféus Estão vendo aí todos os troféus Tchau Os meus troféus Todos os meus troféus Então, aqui todos os meus 2.400 troféus. Este é bem grande, não é? Espera aí, espera aí. 2.400. Vamos lá.